O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, visitou a Ucrânia e em Kiev encontrou-se com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Parolin disse partilhar a posição do Papa em relação ao conflito. Zelensky, por sua vez, agradeceu a participação da Santa Sé na Cimeira para a Paz, na Ucrânia, que decorreu recentemente na Suíça. Isto numa altura em que a Rússia está a intensificar os ataques em Kherson, 15 povoações foram atacadas. Um homem ficou frio e foi hospitalizado. Os ataques também danificaram cerca de 30 casas particulares, uma loja e vários automóveis. Entretanto, Volodymyr Zelensky disse que o programa de mísseis da Ucrânia mostra uma boa dinâmica e espera assim não depender apenas dos mísseis fornecidos pelos aliados. A Rússia, por seu lado, está a fazer exercícios militares. Estes envolvem o sistema de mísseis balísticos intercontinentais Yars, que são capazes de transportar carga nuclear. São os segundos exercícios militares da Rússia neste mês de julho.